A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram ao Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Caríssimo irmão, caríssima irmã, não é difícil perceber que as leituras dos evangelhos durante esses dias e até o final do ano litúrgico nos conduzirão a refletir sobre a vigilância, a prontidão para o momento em que Deus nos chamar. Temos a nossa Páscoa pessoal que acontecerá na morte, quando e como, Deus sabe. Cada um de nós precisa estar preparado hoje, hoje. Como se fosse hoje o primeiro, o único e o último dia de nossa vida. Precisamos estar bem preparados. Estar bem preparado significa amar a Deus e amar ao próximo. Estarmos atentos a isso. Preparação, disposição do coração. E aí, viver bem cada momento presente. Não preciso me angustiar pensando que o mundo vai acabar agora ou daqui a não sei quantos anos ou que eu vou morrer daqui a alguns minutos. Eu tenho que estar pronto e vivendo cada dia sem complicações. Vivendo segundo o plano de Deus, buscando realizar a sua vontade em minha vida. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL